Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui do nosso Arc Xtreme galera E hoje eu tô aqui acompanhado, eu tô com o Mano Mafio Fala aí pessoal E o Mano Mindshot Galera, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar pra vocês como é que a gente tá pegando os materiais de forma bem rápida e fácil, sem acumular muito peso Bora Mafio, bota pra derreter Ai meu Deus, tá dando dor nas costas aqui, compadre Que nem, agora a gente tá precisando de árvores galera, pra gente fazer carvão, pra fazer munição pras centres Mas no mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui com o Mamute, a gente pode fazer com o Anquilo É ficar aqui em cima do Catson, o outro Mamute vai ali pilotando o Catson, que é o Mafio Ih, três Mamute voaram? Três Mamute Três É, esse bicho também é grande rapaz Vai ir, eu tô vendo nada não Você botar assim na cabeça do Mamute E olha só galera, você vai ver que ele vai ficar tipo 40 mil de peso e o Catson vai ficar ali bolado ainda, aguentando o Mamute Essa é uma técnica, não tá pegando não, velho Calma, calma Eu tô Uma filagem Aí, aí, foi Vai batendo Tá pegando, tá pegando Se o Mamute cair, a gente nunca mais consegue tirar ele do chão galera Que ele vai ficar mesmo tipo, monstro de peso Vai pegar, pega 40 mil de peso e o Catson vai ali numa boa Vocês fazem uma plataformazinha, igual nós fizemos aqui Ai, tem um macaco alfa aqui Cuidado, 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 meio daí Eu, que level? Não sei É a alfa, prime ou o alfa? Deve ser prime, prime alfa, não consegui ver não Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, eu tô com o Spyglass O Giganto mata, se eu matar, diga que eu for aí Não, se ele for para alfa, só nós vamos pegar ele Porque os alfa estão roubados demais Deixa eu ver ele, cadê ele Tá aqui, tá aí, para, 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 para Você quer ver? Aham Nossa, eu em cima da multilha, será que se eu pular de uma multilha? Que eu vou cair? Cai Provavelmente Calma, 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 calma Que é o comandante Hamilton Ó, pronto Aí, vê, vê aí agora Não, mas eu ensino a multilha não, só vê, só vê a cabeça Ah, peraí Ele tá na direita agora, na sua direita Ah, alfa, prime Pode matar ele Pode vir, ó Mata ele com o... O Giganto, eu não sei se mata Eu acho que o... Mata? Aquele alfa, mata o... O alfa do BJ O... O... O Rex Ah, sim O Rex alfa, eu acho que não é até ele Galera, vocês têm que contar um piloto bom que passe perto das coisas e vocês pegarem Tipo, a gente quer madeira, mas eu tô passando perto das pedras Não, é porque eu tô posicionando, entendeu? Aí, ó Só madeira É Quando o Mine chegar ali, Mine, tu fala que a gente vai ver tu matando ele ou morrendo Se tu morrer com o Rex do BJ, ele te mata, né? Tá ligado? É Tu tem o Giganto, Fio Acho que o meu Giganto mata, né? Ai, ai, ai Tá caindo pra frente Vou cair, vou cair Galera Não desce e more O outro tem que ser bom Ai Ah, é porque tem bichinho Eu acho que o Giganto, que o Mamute vai cair, meu Mafio Ferrou Eu acho que ele ainda tem... Ainda... Não, cuidado Mexi nele Peraí Eu não tô achando o Alpha Rex Ah, moleque Vão lá, vão lá, vão lá pra pegar aí o... Mostrar o Mine onde o Alpha Rex tá Ah, peraí, peraí Saindo da nossa base... Não, vão lá, vão lá Vão lá, voa, maldito Calma, é porque tem que posicionar pra tu não correr mais pra trás É só esse branco aqui, ó É só sair da base Aqui, ó Eu tô fora Esse vermelho aqui é o dele? É Mas eu não tô te vendo aqui, não, maluco Alpha Tenanossauro? Não, é um Alpha Macaco, tu tá longe Ah, lá em cima, né? Ah, tô longe Não, tu vai vir de quê? Tu vai vir no teu... No teu giganto Você quer que eu vá no meu? É, vem no teu giganto Se morrer não dá nada Porque giganto a gente tem muito E se a gente perder esse Alpha Rex aí É ruim É pior É bom pra caraca Beleza, vamos dar uma devaixada nessas arvorezinhas aqui da frente Tô indo Mafio Porque é pra dar uma limpeza pro Mine chegar e já ver o macaco boladão ali É bom, galera Esses bichos Alpha Porque eles dão roupa Alpha pra gente É essa roupinha que eu tô vestindo aqui Que é vermelho e que antes... Aquele aqui, tá aqui já, Mafio Vamos tomar... Vamos ficar vendo Vamos embora Quer rodir pra cima da gente Tá vendo ele, Mine? Tô vendo, tô vendo Vamos agassar Só pôcar a mão na orelha dele Fica paradinho, Mafio Nossa, passou um piteiro aqui bolado Ai, meu Deus Matou rápido Come não, não come não Oxi Ah, comeu Tem bons itens? Vê se o Ziz ficou dentro do teu giganto Não tem problema Dá nada, dá nada Vê se o Ziz ficou dentro do teu giganto Não Vixi Ah Foi LOL Morreu muito rápido Nossa, o Mamute pegou muito peso, velho Muito peso, não Muito level Oxa, louco Ele comeu muito rápido Eu pensei que ia demorar um pouquinho Deu só duas bocadas Pegou, Mafio Eu também pensei que ia demorar muito Porque tava tipo Tava hard matando Eu também, eu comecei a clicar bem rápido Quando eu cliquei bem rápido Da uma terceira bocada E ele comeu até o corpo Tô louco, velho Tava com fome, mano Ali, tem o Hex ali do outro lado, Mine Pra gente pegar a perninha dele Pra fazer as... As celas Vou dar uma bocada nele E deixa ele cair Quando ele cair Tu pega a perninha que deve tá dentro dele Aham Com isso aqui dos stack Agora demora muito, muito Pra... Pro peso aumentar, meu Esse Mamute aqui tem 200 e 300 de peso 2.300 de peso Eita Aham E olha só, tá pegando 500 madeiras, galera 5.000 madeiras por stack É fácil a gente dar um drop, ó Que tá acumulando Sabe aquele mod novo, mano, filho? Sei, 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 sei Ficou bom Aham Ficou muito bom esse mod stack O importante aí é só não cair Pronto Se a gente tá com 10.000 madeiras Vamos pegar mais Vamos pegar umas 30.000 Pra gente botar pra fazer carvão E depois chamar na pólvora E fazer as munição pra sentry Exato, exato A gente quer deixar ali Mais de 100 sentry na base, galera Mas deixa eu bater aqui Porque tem um lobo maldito Enchendo o saco Coisas do asa Essas mais de 100 sentry na base Né? Ruim as balas pra pegar Então, por isso a gente tá farmando aqui a madeira Pra fazer carvão Depois pólvora E as balas Vamos continuar aqui e já volto Beleza, galera A gente tá voltando aqui pra base Pegamos 10.000, 20.000, 33.000 Madeira O que é o suficiente Tá vendo aqui o peso do Do bicho tá com 300 3.600 E o cash tá levando ali Tranquilo como esquilo Vamos transformar isso agora Na fornalha industrial E transformar isso em carvão Que é o que a asa precisa É isso aí A gente é empregado do asa, rapaz Em poucos minutos O asa é o patrão Falou, ó Quando vocês entrarem Vocês pegam a madeira Farram a madeira e Vai jogar lá fora o mamute E vamos encher as 1.000 sentry que ele fez 1.000 sentry Não, tem mais de 100 tem A vontade Ele fez um bocado, bicho Aí Tenta bater na estrutura Aí Boa, moleque Ah, moleque Eu sou piloto Não Claro que sou Não Mas acha que dá pra cessar a fornalha por aqui? Dá Dá sim, hein Boa Ih, fiquei travado Ah, tu vai pegar as 5.000? Eu quero ver, tipo É complicado Será que esse aqui eu consigo andar 250? Será? Ih, adivinha, viu? Faz o seguinte Pressiona shift, arrasta Vai dividir pela metade Você dropa no chão Bota lá e depois você volta e pega Sim Beleza Ah, moleque Vai fazer muito rápido os carvões assim Muito, muito rápido Meu Deus Quando você for tirar do... 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 do mamute Você deixa o shift apertado Olha no... Não sei, eu divido Tô dividindo Isso Só clicar com T que ele divide bolado 30.000 madeira, meu Deus, velho Dá pra construir um castelinho na areia Na areia? Não Tem um bichão aqui que tá cheio de pedrinha É o que? Um tatu? Um oviraptor É pra ele não andar Senão ele fica andando aí pela base chato pra caramba Certo Igual os pinguim que eu vivo matando Hã? Igual os pinguim que eu vivo matando Fica entrando na casa com as patinhas todas sujas Sim, fedorento Eles cagando a casa toda, velho Sim Larga o teco neles Também mata Cadinho dos bichinhos, velho Ah, eles são chatos Ai de tu se entrar com a patinha suja, Mine Ave Maria Vê se tu quer o próximo também Por isso que eu tô limpando logo as patinhas do meu fure da noite O fure da noite O fure da noite O fure da noite eu chamo o fodão dele, galera É só nomezinho assim É Viu? Pegamos sincronizado ali agora 2500 pra cada Boa Mas tu consegue levar os 2500? Claro Eu não Ah, eu tava com 800 de peso Tô com 380 Falar pra galera Alguma coisa atualizou aqui no server, galera? E tipo, nerfou o peso Olha só Olha lá 380 kg só que eu carrego Eu carregava 800 Tu tá carregando quanto, meu filho? Eu tô carregando 420 Carregava quantos? Carregava acho que era 820 Por aí Acho que era 1000 Só foi o peso mesmo que foi mexido O resto é igualzinho Estamina Vida Fortitude Speed Bom, Speed eu acho que tava com 170 Não tava com 168 não Não sei Voltamos aqui, galera Estamos indo agora em direção ao vulcão E depois vamos pra aquela outra montanha Onde nós temos a casinha de farm Aqui no vulcão Cara, o farm é bruto demais de metal Muito, muito, muito Muito metal, compadre É uma filtro, é me derrubar que eu tô ligado Vou não, vou não Só segura aí Aperta o cinto Pera aí Beleza Digi, o que que você vai falar? Nada, aperta o cinto só e vamos farm Ah, beleza O pessoal aqui da Nyx galera Eles não permitem Construir Nas montanhas Tá, pra bloquear Os respawn de metal Então não vale a pena Querer fazer base Aqui em cima no vulcão Que a galera vai destruir Vocês fazem de dia Quando eles Os Admin logarem Eles vão ver que tem base No ponto de respawn de metal E vão quebrar Então não faça a base de vocês aqui Vai ser tempo perdido É pra galera farmar mesmo Nós fizemos uma basezinha lá na montanha Porém a nossa base não bloqueia respawn nenhum De metal Exato Se liga só como que eu farme aí Mostra aí o peso já Quanto é que tá de metal já pra eles É que o metal agora ele tá estacando Ele tá ficando mais leve Ah é né Nossa, dá pra farmar Trilhões de metal 100 mil Dá pra pegar 100 mil metal Fácil Horrores de metal agora Eu vou guardar Antes eu jogava obsidian fora Mas agora eu vou guardar obsidian Porque eu cansei de pegar aqueles polímeros lá dos Dos pinguins Eu vou deixar Vou fazer polímero mesmo Daqueles e guardar dentro do baú Aí sim O que eu quero fazer Tipo mais A gente precisa lá pra nossa base Ficar fechada Mas uns 15 De 15 a 20 berremute Aí pronto Aí acabou de usar berremute ali Não precisa mais Mas pelo menos uns 15 a 20 precisa Pra fechar lá em cima no galpão Onde tá os Os gigantes e tal É, a gente também pode deixar Tipo usar o polímero tipo Na hora E quando não tiver tipo de emergência assim A gente vai e usa o obsidian mesmo pra fazer Sim, o Scooby teve a dizer agora que pegou 3 mil Orgânicos polímero Sim Usou ele ou Scooby? Hã? Tu chegou a usar esse polímero que tu pegou Ou ele apodreceu? Eu usei na Centriga Ah, beleza Na Centriga Lá dentro do cofre tem Centri pra caramba Que a gente precisa instalar né Tipo tem um lugarzinho Pra botar mas Ih, eu acho que a gente vai sair daqui não Porque a gente farm a farm e dá respawn Tem um local do Do vulcão que é bugado Não consegue pegar metal de jeito nenhum com aquilo Tá com 3 mil de peso só E tem metal pra caramba Ó, eu vou dizer quantos de metal tem 5, 10, 15, 18 mil metal Eita Nossa Rapidinho, começamos agora Metal pra dar e vender As pedras também estão se juntando ou não? As pedras também se juntam As pedras estão se juntando o pack de 5.500 de peso O metal 5.500 de peso também O obsidian só tem 800 É, a pedra também tá se juntando O asa pegou agora um novo maximozão Ele falou que vai ver se compensa farm mais chitinho com ele Se compensar a gente tem pedra que não acaba mais Exato Caraca, pega muito, muito Beleza galera Estamos aqui já na nossa montanha É aqui que eu disse que a gente tinha a nossa basezinha Mas essa basezinha é pequena e ela não tira respawn dos metais Olha só, vou mostrar pra vocês quanto metal já tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mil metais Esse mod foi adicionado hoje O que estaca os itens Olha um dragãozão ali Onde? Embaixo de você Deixa eu tacar uma comida pra ele Olha aí no nosso pé Deixa eu ver o... Ah maldito Eu ia ver o level dele Calma aí, eu vou deixar tu ver É porque tinha um... Um... Um terror bird Enchendo o nosso saco ali Quando a gente pousou ali Aí agora você pode ver Vai Eu não tô vendo ele? Ah, beleza Eu tô Ai, level 370 É fraco ou é bom? É fraco, é fraco Eu não... Pra o que a gente tá agora já é fraco A gente costuma pegar com quanto? 400 a 450 mais ou menos Entendi Vão lá pro topão, meu filho Lá pro topão Bora, bora, bora Tem aquelas douradonas Aí Quantas tem? Lá em cima mesmo Nessa daqui já Beleza Só pepitão Ah, mas aqui é pedra normal, maluco Calma, é porque eu mandei ele pousar Ele virou a cara Vão lá em cima voando Aquela no topão mesmo Bora então Bora, bora, bora Aí Aqui tem tudo, galera Essa montanha aqui eu acho a melhor do jogo Não sei Porque ela tem metal, obsidian e cristais E o farm é muito insano Farm insano O nome do vídeo vai ser farm insano ou farm bruto Sei lá 50 mil metal, velho Rápido, rápido E aqui também Vale lembrar que tem a Nilok, né? Aqui tem a Nilok Nilok, acho que a galera não viu Não lembro se eu já mostrei É uma águia que ela é protetora das montanhas É uma águia azul E o level dela é 10 mil E tipo, ela te encosta e te mata Eu perdi o meu Articuno aqui com ela Não foi aqui, né? Ela tava lá embaixo Perto da praia preta Mas é isso, galera Eu queria mostrar pra vocês como que é o farm Pra facilitar a vida da galera que quiser Farmar rápido pra construir o... A sua base É assim, muito fácil, muito rápido E dá milhões Beleza? Valeu aqui os cabeçudos que participaram É nóis, é nóis Valeu Boa Obrigado a todos que assistiram, galera Um grande abraço Fiquem bem